E nós estivemos conversando com a irmã, a irmã do colégio aqui de Glorinha, ela vai estar falando com a gente dessa festa realizada aqui em Apucarana. Pelo segundo ano consecutivo, ela recebe esses jogos. Vamos lá. É uma honra o Glorinha sediar mais um cheio, Jogos Estudantis da Imaculada. Essa é a quarta vez. E hoje nós contamos com 500 atletas, 400 de fora e mais 100 nossos atletas. E isso a gente promove para que eles tenham realmente essa alegria de poder competir entre eles. Nós temos 13 escolas nossas da Rede Imaculada e hoje estão participando 11 escolas aqui. Todo ano em outra cidade. E eles gostam muito. Além deles gostar de jogar, eu acho que isso ajuda para preservar a própria saúde mental e física. Mais uma quadra do Glorinha agora? Mais uma quadra, graças a Deus. É uma honra, uma alegria. Foi muito sofrida, mas agora eu acho que o esporte tem que ser mesmo em primeiro lugar. Valorizando, dando todo apoio para eles. Primeiramente eu desejo aos atletas que eles sejam bem-vindos na cidade de Apucarana. E depois é claro que nós dentro do município de Apucarana podemos servir muito. Porque além de nós servirmos para os nossos alunos, a gente serve também para outros que podem vir e fazer as suas próprias competições. Os professores, os funcionários, todos eles colaboram para que o evento saia da melhor forma possível. Os alunos ficam todos aqui? Eles estão alojados aqui no Santos Dumont. E isso em parceria também com a Secretaria de Educação. E eles nos dão apoio. E aí eles estão se hospedando ali no Santos Dumont.